Meu nome é Tânia, eu queria uma ajuda porque eu tenho uma TPM muito ruim. Eu tenho um namorado e quando eu tô de TPM eu acabo humilhando muito ele e eu sei que é ruim pra gente. Ele acaba ficando chateado, a gente briga e eu não consigo controlar, eu não sei como controlar. Bom, Cristina, acho que eu vou deixar esse departamento aí pra você. TPM é complicado, mas não é tão complicado assim, amiga. Porque assim, é mais difícil, é uma época do mês que a mulher fica mais sensível, sim, ela fica mais sensível, portanto, ela pode ficar mais irritada facilmente. Mas isso não dá a ela, não faz dela uma demônia, por exemplo. Ela não vira um monstrinho nessa época. Algumas acho que sim. Não, mas eu vejo isso como uma desculpa. Porque assim, você tem ali aqueles dias do mês em que você está mais sensível a qualquer coisa. Alguém fala alguma coisa, você perde a paciência com mais facilidade. É isso. Agora, você humilhar, você humilhar a outra pessoa, já não vejo isso como parte da TPM. Eu já não vejo isso como algo que faça, que você é assim, ah, perdi o controle e comecei a humilhar o meu namorado. Já não vejo assim. Eu entenderia se você falasse assim, ó, eu perdi a paciência com ele. Ele falou, ficou lá, chamando a minha atenção ou reclamando de alguma coisa, eu perdi a paciência. Eu até entenderia. Mas você humilhar, eu acho que você está usando a TPM para cobrir uma falha que você tem como pessoa. de, talvez, você tem, no fundo, no fundo, você tem uma necessidade de humilhar para você se sentir melhor. Você pensa assim, eu tenho que colocar ele para baixo para que ele veja que eu não vou aceitar qualquer coisa, que eu sou importante, que eu não sou qualquer uma. Você tem essa insegurança a seu respeito, então você precisa humilhar o seu namorado. Eu vejo isso. Porque, Renato, eu não vejo que a TPM faça uma mulher humilhar os outros. Eu vejo que ela fica mais sensível, mais irritada. Eu gostaria de saber se ela humilha o patrão dela, quando ela está na TPM. Só isso. Por isso que eu vejo que, às vezes, o que acontece? Se a mulher, ela tem que... É como eu falava no podcast essa semana, né? Você tem um erro e você quer usar, você quer achar alguma desculpa para esse erro. Não. Olha, eu humilho o meu namorado porque eu estou na TPM. Então, você coloca a culpa na TPM. Colocando a culpa na TPM, já não é a sua culpa mais. Você já não tem que fazer nada a respeito. E não é isso. Você tem um erro, amiga. Você precisa humilhar o seu namorado para se sentir bem. Você precisa humilhar o seu namorado para conseguir o que você quer. Então, isso é uma falha que você tem. Isso é um erro. E se você não mudar isso, se você não fizer alguma coisa para mudar essa situação, você vai perder o seu namorado. Ou você pode até casar com ele amanhã e viver um inferno no seu casamento. Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta mais ser humilhada. Então, ou ela sai e trai, ou ela simplesmente sai do relacionamento. E pelo menos você deveria considerar buscar ajuda médica também. Porque existe tratamento, existem coisas que você pode fazer para amenizar estes efeitos da TPM. É o mínimo que você pode fazer por você, sem considerar aqui também o seu namorado. Tá bom? Tá bom?